Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de Hornet Town, fi. Hornet Town, mano. É, rapaziada, o bagulho é louco, mano. Hoje eu peguei a Hornet aqui pra dar um rolê, porque eu nunca andei numa Hornet antes, mano. Pra não falar que eu andei, eu peguei essa Hornet aqui aquele dia que eu rebaixei a XJ do Renato pra filmar ele andando. Então hoje eu quero dar um rolê nela, mano. Achei bem macia, essa aqui é a Hornet branca, acho que é 2013. Tá solcando. O Renato deixou ela solcando, olha o barulhinho. É, o bagulho é louco, mano. E galera, lembrando, se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like no vídeo. Me segue nas redes sociais, beleza? Nossa, o bagulho é forte, viado. O bagulho é fortão, mano. E a bizinha? Da hora essa biz, hein, parça? Você é louco. Tiozinho, só de olho na biz. Tira os olhos da biz, tiozinho, que eu tô te vendo. Você tá com a mulher do lado aí, rapaz. Nossa senhora, essa biz. E vamos dar um rolê, né, mano? Que Deus nos livre das viaturas. Essa moto aqui já tá sem documento. A polícia já prendeu por causa do escape. Você vai vendo. Vamos ver se tá gravando a câmera, tá? Então, saca-lhe pau, Mike. Vamos pra cá, se foda. Ó, mano. Bagulho e berra, fi. Haha. Uh! Você é louco, cachoeira. Corredorzão. Corredor é a hora que a gente anda de boi, mano. Anda de boa mesmo no corredor. Ó. Uh! Ó, Railuco, sucado, viado. Tá no chão isso aí, mano. Ó a dona, hein. É, o busão. Cheio de gatinha. Não dá pra chamar no brau aqui, porque... Sei lá, né, tipo... Ó. Erra muito, mano. Hahaha. Ixi, Maria. Será que o dono vai ficar bravo? Marnetão. Marnetão, só o cano, fi. Acho que eu vou subir aqui, rapaziada. Vamos subir aqui, porque... Lá pra baixo eu acho que não vai vingar em nada, né, viado? Nossa, peguei o sol na cara. Devia ter ido mesmo. Do jeito que eu ando aqui, o moleque vai ficar sem gasolina. Bagulho forte, mano. Sai levantando a traseira. A frente. Dubral. Tá na diagonal. Ó. Liberta também. Cê é louco, cachoeira. Pesado. O bagulho anda muito, mano. Vale a pena, hein, mano. Só que será que ela aguenta cortar a giro igual a XJ eternamente? Sem estourar o motor? Aí que tá a dúvida, né, mano? Que não quer calar. Porque a XJ, cês tão ligado, ela é indestrutível. Ela é fabricada junto com as baratas, mano. Sobrevive até a explosão nuclear, XJ. Entendeu? Ó. Dá um rolê pra cá. Já fica mais fácil pra nós voltar depois. É louco. O bagulho anda muito, mano. Ó. Pesado. Se tem ninguém virando aqui na faixa de pedestre. Cê é louco, viado. Essa moto aqui é tesão, mano. Tesão mesmo o bagulho. Nunca tinha andado numa antes. Andei pra rodear o quarteirão, filmando o Renato, mano. Então não vale, tá ligado? Agora que eu tinha que testar ela mesmo, ela dando uns graus também. Vamos ver. Buzina dela, o bagulho é da polícia, mano? Não é que buzina feia da porra? Cê é louco. Todo mundo olhando, sinaleiro. Eu falando sozinho. Não é louco da cabeça, né, pai? Vai falar sozinho mesmo. Vixe. Parece um leão. Um leão berrando. Vamos virar aqui? Tem que ver se a câmera não vai parar de gravar a qualquer momento, que ela tá meio ruim. Centrão. Não é tempo que eu ando rolando no Centrão, hein, mano? Agora já tá meio tarde. Sete horas. Prau. Porta do colégio. Dá pra passar causando também. Olha aí, barulhão da hora, mano. Não é essa? Hornets? Hornets. Teve um dia que o vizinho olhou pra mim, deu de XJão, ele falou assim, que moto que é essa? É Hornets? Hornets. Com S no final. Aparecia no plural, tá ligado? Falei, eu louco, mano. É só uma XJ, não é? Três Hornets, não. Que merda, né? Isso era pra ser uma piada. Só pra avisar. Só pra avisar que era pra ser uma piada, beleza, rapaziada? Oxe. Vamos roubar a cena de Hornets. Me dê ela na sua mão. Lembrando, rapaziada, que eu não incentivo vocês a ficar correndo, mano. Vocês querem fazer barulho? Vocês fazem. Mas não fica correndo igual louco no trânsito, não, mano. Tenho mó medo, mano, do pessoal se inspirar e acabar, tipo assim, fazendo cagada, sabe? Pelo jeito que eu ando. E eu nem ando correndo mais, mano. Faz tempo que vocês não veem eu cruzando a corredora a 140 km por hora, 120 km. Estão empinando no meio do trânsito, no meio do trânsito. Estou indo no rolezão bem de boa com vocês sempre, mano. Vamos quebrar aqui, tio. Vamos quebrar aqui com o bagulho é louco. Auto-sinaleiro, né, mano? No meio do centrão é foda. O motoco tá com barulho muito lindo, mano. Ele vai ter que tirar o escape, mano. A polícia prendeu o documento da moto por causa do escape. Daí o que tem que fazer quando prende o documento? Você tomou a multa por silenciador de escape inoperante. Você tem que trocar o escape pra ir lá. Dão? De boa? Tá lá guardada. Dando rolê de Hornet. Alto, né? Só trampando. Tá indo agora. É, tá indo pra casa. Falou, moleque. Daí, mano, quando prende o documento, você tem que pegar, colocar o escape original, ir lá na junta da polícia, que eles estão com o seu documento guardadinho lá. Daí você pega, chegando lá eles vê, que fala assim, ó, o cara colocou o escape original na moto. Daí eles te devolvem. Mas a multa vem também, do mesmo jeito. A multa vem do mesmo jeito. XJ6. Não, não é XJ6, não. É Hornet 6. Ixi. Quantas pessoas olharam? O vovô olha tudo, né, mano? Fica tudo em choque, mano. Você é louco? É. Você é louco, viado? Gatinha brisou. Aqui não é passa, mano. Ô, é mó curtinha esse guidão aqui, mano. Ele cortou, será? A XJ não é curta assim não, mano. A XJ tá mó difícil andar lá no corredor. Vamos ver o jeito que tá ali embaixo, né, mano? Que as vezes ficam os caras ali da CMTU sentando na caneta. Com força. Os caras falam, hoje nós vamos multar nessa porra. E multa, tio. Multa até o carrinho de lixo. Você é louco, cachoeira? Não é, Rafinha? Meu Deus. A câmera conseguiu gravar o vídeo pra nós, é o que importa. Agora eu já vou voltar lá na oficina, né, mano? Senão ela vai acabar com a gasolina dessa moto também, né, mano? Você é louco. Daí o dono vai ficar bravo com nós. Ai. Vai que durar nas costas, cuzão. Tocando velho. Rapaziada, lembrando que mês que vem a gente vai fazer um evento. Eu e o Renato, mano, aqui em Londrina. Aí vocês vão ver, mano. Pra gente juntar todo mundo, tá ligado? Porque tem muita gente pedindo pra gente ir aniversário, pra gente ir nem sei na onde. Aí vai o pessoal em casa também. E em casa é foda, mano. Eu não curto que vai em casa, tá ligado? Porque minha casa é uma casa simples, mano. Eu fico lá, já mostro. Eu vou lá saber se uma hora vai um fã meu lá ou um ladrão, tá ligado? Pode ir ladrão, mano. Já roubaram minha casa. Entendeu? Então a gente vai fazer um evento, mano, pra juntar geral. Deixa eu passar, gatinha. Fletão. Nossa senhora. E é isso aí, rapaziada. Vou terminar o vídeo por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, beleza? E até a próxima, hein? Valeu. Fui. 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 Fui.